Música Fala pessoal, PG aqui pra vocês, uma super novidade e um super recado aí pra vocês, algo inédito, nunca feito aqui pra loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador. Aniversário da loja, 4 anos de existência, como a gente sabe que é difícil, principalmente aqui no Brasil, a gente conseguir passar por esse período inicial, nós estamos comemorando e comemorando muito mesmo esses 4 anos de aniversário. E quem vai ganhar vai ser você. Pessoal, passamos com a promoção feita sob medida pra você que quer renovar aí o seu estoque de iscas, os seus materiais de pesca, os seus equipamentos, os seus acessórios, carretilhas, varas, equipamentos em geral de pesca. Promoção de 10%, pessoal, 10% de desconto. A gente nunca fez isso, mas em comemoração aos 4 anos aqui da loja Espaço Pesca, nós vamos fazer isso. Coloca lá no fechamento da sua compra, PG no código. Automaticamente você vai ter 10% de desconto em qualquer compra de qualquer material, aqui no www.espaçopesca.com.br. Pessoal, vou passar um vídeo rapidinho aí pra vocês, mostrando como é que você faz pra usar esse cupom, caso você tenha dificuldade, né? Pode ser que você tenha dificuldade. Acompanhe o vídeo aqui pra você dar uma olhadinha. Então vamos lá, pessoal. Como é que faz pra você usar aí o cupom de desconto código PG? É bem simples. Você vai lá no www.espaçopesca.com.br. Loja que eu faço com muito carinho de pescador pra pescador. E você vai fazer sua compra normal, tá? Vamos escolher aqui uma isca artificial e uma vara, só pra dar como exemplo, né? Vamos pegar aqui então, ó... Vamos pegar um na camarão aqui, ó. Vamos pegar um na camarão, só pra ter uma ideia. Vou colocar aqui comprar. Você pode escolher a quantidade também, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Iscas artificiais, eu coloquei no carrinho, tá vendo? Automaticamente toda compra que eu faço eu vou pro carrinho. Depois eu posso continuar comprando. Vamos pegar aqui um plug de meia água. Escolhi aqui um plug, só pra você ter uma ideia. Vamos pegar aqui uma cruel, ó. Cruel. Vai ter todas as cores. Aí eu vou querer uma dessa cor aqui. Mais uma dessa e uma dessa. Eu vou colocar comprar. Quando eu coloco comprar, aperto o botão comprar, Automaticamente ele vai pro carrinho, né? Aqui tá um CEP, esse fictício. Tá aqui, ó. Já escolhi a transportadora já de log, de 5 a 6 dias úteis. Vamos pegar uma vara aqui agora. Vamos pegar uma vara aqui, só. Só pra gente completar o carrinho, pra vocês terem uma ideia como é bem simples, bem simples mesmo, tá? Vamos pegar aqui uma vara. Vamos pegar a Angler. Que é a vara que chegou material novo da Angler. Um lançamento aí, 8 libras. Que eu acho muito, muito bacana. Coloquei lá no carrinho. O que você tem um? Coloquei comprar. Vamos lá. Aí você vai colocar aqui o teu CEP, né? Eu coloquei já esse CEP aqui. Coloco atualizar. Ele vai me dar aqui o... Digamos que você tem outro CEP. Ele vai me dar o transportador. Eu escolho aqui, ó. De 6 a 7 dias e tal. Qual que eu quero. Apareceu essas duas opções de transporte. Porque tem vara. Vara é transportadora, né? Nunca vai pelo correio. Se eu tirar a vara, tem a opção também dos correios. Então tá dando aqui uma compra de... R$ 327,50. Aqui. R$ 327,50. Com o CEP. Aí tem aqui o frete. A soma total dá 3, 4, 5, 6, 4. Aí tem aqui embaixo, cupom de desconto. Eu coloco aqui, ó. PG. Aplicar cupom. Automaticamente. Sobre a sua compra aqui, ó. Vem aqui os 10% de desconto, tá, pessoal? Sua compra cai bastante. Com esse valor aqui que deu, eu posso finalizar a compra. Escolher pagar aí com cartão de crédito. Parcelar isso em 4 vezes. E se eu for pagar à vista no boleto, no Pix ou na transferência bancária, eu ainda tenho aí mais 5% de desconto, tá? Automaticamente. Então, é bem simples. Você coloca aqui no espaço cupom de desconto, você coloca PG. Automaticamente você tem aí os 5% de desconto. Para isso, você tem que montar o seu carrinho antes, escolher os seus produtos, calcular o seu CEP. E aí, depois, sim, você coloca aqui o cupom de desconto, tá, pessoal? É bem simples. Aproveita a promoção sensacional. 10% de desconto de aniversário aqui da loja Espaço Pesca. Tá bom, pessoal? Um abraço. Gostou, né, pessoal? É bem simples, bem facinho. Não tem segredo. Aproveita. Super promoção usando o cupom de desconto PG lá no site www.espaçopesca.com.br O site, pessoal, o link do site, tá aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. Aniversário do Espaço Pesca, pessoal. Aproveita. Um abraço. Valeu. Tchau.